É uma alegria muito grande voltar aqui, a Demeira Paulo Lobão, a cidade que eu tenho o maior carinho e um povo, assim, hospitaleiro, que sempre nos acolhe. Estou aqui ao lado da nossa grande liderança, o Junco Carvalho. A sua esposa, Juliana, também vai ser homenageada, entre outros. E eu acho importante, realmente, homenagear as pessoas que contribuem para a qualidade de vida da população, com o seu trabalho, melhorando a vida das pessoas. Isso é o que faz a vida da gente ter sentido. Eu penso dessa forma. Bem, e a cidade trazendo mais presentes, Natal, destinando recursos para a área da saúde, fortalecendo mais ainda, até porque a pandemia não acabou. A gente precisa cuidar das pessoas, trabalhar a prevenção, mas estruturar também as unidades básicas de saúde, o próprio hospital. Parcerias importantes com o governador Wellington, com o próprio secretário Rafael, que coordena o próprio IAUI. Há pouco tempo, a cidade foi asfaltada, Junco ficou muito bonita. E a prefeitura tem feito muito também nessa parceria, né? Nosso contato com a prefeitura, Junco, fizemos realmente importantes parcerias. Melhorando, ônibus escolar. Agora a ambulância que ainda vai chegar aqui para o hospital, tratou. Enfim, e mais recursos provenientes aí das emendas parlamentares. Então, isso. E só tem uma forma da gente retribuir essa generosidade, essa forma tão carinhosa das pessoas nos acolher aqui. Sempre foi muito bem votado, especialmente aqui, quando o nosso líder, Junco, né? Nos ajudou junto à população. E só tem uma forma da gente retribuir, é como eu trabalho. E é isso que eu procuro todos os dias, né? Poder honrar essa confiança.